Derp 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 Ora boas pessoal eu sou o ArcticTender e sejam todos muito bem vindos ao meu canal para mais um episódio de Football World Manager 2000 com o Lil Ora bem, estamos na terceira época época de estreia na Champions estamos muito bem no campeonato como podem ver aqui temos 7 pontos de vantagem para o Mánaco e para o PSG e para o Strasbourg o campeonato está a correr bem eu vou vos mostrar só os resultados assim por alto e hoje vou fazer só um episódio muito, muito, muito curtinho não é curtinho, com os 3 primeiros jogos de Champions já na segunda fase de grupos já vos mostro como é que é já passei a primeira fase e depois já vos mostro a segunda fase de grupos nesta altura ainda havia duas fases de grupos na Champions como vimos no último episódio perdi 5-2 com o Met e depois aqui em live já vos mostrei aqui outras coisas um empate contra o Strasbourg mais um empate contra o XR ou seja, comecei o campeonato muito mal sem vencer durante 3 jogos, depois voltei a ganhar finalmente ao Saint-Etienne 4-2, 3-0 ao Bastia um novo empate 2-2 contra o Lyon mas o Lyon já é uma equipa mais forte 3-1 ao Lorient 2-1 ao Nantes 3-1 ao PSG que é um rival direto 4-1 ao Bordeus 4-0 ao New York 5-1 ao Le Gavre 4-0 ao Valencia 5-1 ao Marsella que grande vitória 3-3 contra o Mónaco outro rival direto foi um bom resultado e por fim ficámos por aqui em termos de Champions vamos lá ver como é que correu aqui a Champions eu vou vos mostrar entrámos na fase de grupos tivemos um grupo com onde é que está? com Tenerife Bursa Sport e ao Prava ganhamos 3-2 ao Tenerife 2-0 ao Bursa Sport nova vitória contra o Prava 3-1 depois perdemos contra o Tenerife nossa primeira derrota na Champions 3-1 5-2 ao Bursa Sport ganhamos e 5-0 ao Prava passámos aqui a fase de grupos com muita muita tranquilidade até podemos ver em que em que parte é que eu termino ok não dá para ver porque já passou ok em quantos pontos passei com 15 mas não reparei os outros estamos num grupo agora contra eu já fiz o primeiro jogo não me lembrava foi contra o Cerejanin se não me engano ganhamos 2-1 estamos num grupo contra a Barcelona Fiorentina e Zerejanin e hoje vamos fazer 3 joguinhos aqui no jogo de Champions portanto vai ser bastante bacana eu também vos mostro só assim por alto os jogos que fazemos pelo caminho eu queria mostrar só os Leading Goal Scorers o Fenton tem 17 golos ao todo esta temporada Monte Rubio também tem 17 golos com cada um 12 golos na liga e 5 nas taças ou seja neste caso na Champions vamos lá então jogar contra a Fiorentina ver se a equipa está na máxima força o Santa Maria teve aqui uma subida ele começou com 60 e tal aqui no Lilo já vai com 90 de overall incrível a subida do Santa Maria ora está tudo impecável aqui e a Bortolini já pode entrar e vem o Sorel para o banco o Vassel vai dormir na bancada vamos lá então ver o jogo contra a Fiorentina espero que corra bem que nomes é que tem a Fiorentina Rui Costa Batistuta Kiesa todo amoroso tem uma boa equipa aqui olha Rui Costa era bem-vindo aqui no Lilo Batistuta também bem vamos proceder vamos ver como é que corre este jogo The Champions a segunda fase de grupos começámos bem com uma vitória sobre o Zerazlaninka não sei como é que se chama mas vamos ver agora como é que corre contra a Fiorentina Fiorentina tem boa equipa vamos lá pessoal ora canta o gol começámos a ganhar já os 3 minutos Domingues a marcar pontapé de canto e de cabeça a meter a bola lá dentro agora cruzamento e mais uma jogada de perigo para o Lilo e o Lilo está a tomar conta do jogo até ver está-se a portar bem uma bola aposta agora e agora uma jogada de ataque da Fiorentina mas parecia um fora de jogo ali o avançado olha mais uma jogada da Fiorentina e será que vai ser gol ora aí está eu já conheço estas jogadas de uma ponta à outra um a um Miatovic a marcar e pronto é o quê novo canto segundo consecutivo a darem nada dá-lhe pau exatamente dá-lhe pau quem é que fez falta calma senhor árbitro não é preciso ser tão agressivo pontilhão que é o nosso defesa oi ai que remate a Fiorentina agora pegou no jogo e estamos em séries dificuldades ui 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 uma boa oportunidade aqui para o Lilo mas estamos em séries dificuldades porque a Fiorentina pegou no jogo aí está que grande defesa do Ecrose Ecrose mais uma paulada não foi o pontilhão outra vez diz-me que não foi o pontilhão se não era o momento não foi o Jonan Ries que se não me engano é o nosso defesa mais fraquinho não é o pontilhão é o pontilhão bora Lilo marcar golo ai 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 que grande falta do guarda-redes todo pode vir a ser expulso este Rui Costa a ver-se o contrato este Rui Costa não era nada mal pensado bora isso faz lá a barreira não sei como é que não foi expulso só o amarelo é as ajudas do costume as ajudas do costume bora lá segunda parte como é que está aqui as estatísticas temos 5 rematos contra 4 mas eles remataram mais vezes a balida e isso também fez a diferença que marcaram logo um golo mas pronto vamos ver o que é que conseguimos tirar deste ai 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 cuidado deste jogo disseram-me que a segunda fase de grupos não vai ser tão fácil como se prevê ora lá 70 minutos e nada bora-te ao Lilo vai sair no ouro vai sair também pelo domingo olha pode ser pelo Bonadei pronto caga nisso já foi já passou já passou tira muito bem que grande corte foi a entrada da área e acabou o jogo 1 a 1 empate em França não foi o melhor dos resultados mas pronto é o que há vamos lá avançar vamos lá avançar aqui com o jogo vamos ver como é que corre agora a segunda parte o segundo jogo vamos jogar contra o Sossou vamos ver aqui o resultado rápido e ganhamos 5-3 que grande jogo que deve ter sido agora contra o Montpellier Pellier olha querem quase 2 milhões pelo Dominguez não não olha 3-2 contra o Montpellier mais um jogaço vamos avançar até ao próximo jogo olha Valencia está interessado em contratar não não quero não quero ir para a Valencia vamos lá ver se já é altura é altura do jogo grande contra o Barcelona bora lá que nomes é que o Barça tem cá o de Boer o rival do Luiz Henrique Simão Sambrosa Simão Sambrosa não é Sambrosa é Sambrosa Luiz X Clivert Dani que grande ai é o Guardiola o Guardiola do Avaral simão Sambrosa está uma máquina fogo 91 da Avaral bora a Siga Siga bora 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 Lille o Barça tem ali uma frente de ataque que vai lá vai Jesus o Figue é que está muito em baixo 82 eu contratava-o Luiz Henrique pegou um amarelo faz a barreira mal se faz o gole ui 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 que golo Bortolini a marcar 1 a 0 para o Lille penalti se é penalti se sorar bem tinha ideia quem é que marca o penalti é o Fenton é o Fenton bora não 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 o que é que eu estou a fazer é assim tem que selecionar e pôr take penalty bora 2 a 0 aqui em casa do Barça era impecável e golo ora aí está ora aí está Fenton marcar o 2 a 0 podia ter sido expulso o gajo do Barça mas pronto olha o meu jogador agora do Barça foi perigosa corta corta a bola muito bem muito bem estamos bem estamos bem estamos bem dá paulada não faz mal o vermelho não há de ser foi amarelo para o Fenton Fenton foi fazer a falta ali à entrada da área desce muito a defesa agora aponta pé de canto nada bom remate uma jogada a trabalhada cruza e falhou não defesa a redes mas isto para mim é fora de jogo aquele tipo de jogada é fora de jogo ui que grande remate bora 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 3-0 3-0 vai para fora 3-0 3-0 Monte Rubio a marcar o golo bem Lilo 3-0 contra o Barça na Catalunha é um grande resultado bom corte a gente está furtíssimos furtíssimos para pé de canto defesa do Redes esse é corte e há intervalo está a correr bem pessoal o que é que eu vou fazer aqui Lisboa vai sair para o Charriere o Sorel vai entrar para o lugar do Bortolini e o Pontilon não olha vai entrar o Aubrey olha que saliste agora não dá para trocar porra eu o agarrei no pontilão no Eker aliás que se a fuck próximo jogo pessoal vamos só fazer próximo jogo de Champions vamos só ver o resultado neste momento temos 7 pontos ai 4-0 o Barça 7 pontos no grupo eu penso que tenhamos já a gente já vê a tabela a gente já vê a tabela que é minha mas já estamos ligeiramente confortáveis passo 5-0 oh Barça Fenton ligeiramente confortáveis para a segunda volta aqui da fase de grupos Fenton já fez 3 e que falhanço foi o Sorel remata 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 que pontapé corta o Barça não fez muito o Barça não fez muito olha o outro gol não mas 5-0 o Barça foi incrível olha 5-1 bom guard bom guard o defesa foi lá à frente marcar um pontapé de bicicleta olha o lit mano pronto acabou o jogo para mim grande resultado grande resultado pessoal 5-1 ao Barça correu bem aqui o jogo olha manager do mês mais um mais um manager do mês e temos agora reparei 9 pontos de vantagem sobre o Strasbourg e 10 sobre o Mónaco Coritiba quer-me como treinador não quer olha perdemos contra o Metz fuck 6 pontos já só de vantagem e vamos jogar contra o Strasbourg espero ganhar a gente estava ai a perdi caralho ai que má fase que má fase pessoal 2 derrotas seguidas para o campeonato 9 pontos passa para 3 incrível ora bem vamos lá ver como é que fica contra o Serejanin e tem que ser empate pessoal empate ai estou-me a passar com estes gajos estou-me a passar com estes gajos vamos ver como é que está aqui o grupo acho que é o grupo 3 não 4 ok estamos em segundo lugar com os mesmos pontos que a Fiorentina 8 pontos 4 vantagens sobre o Barça e o Serejanin fez o primeiro ponto contra nós óbvio óbvio bem pessoal espero que tenham curtido este episódio a gente vê-se por aí partem-se bem e eu fui